Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 porque eu acabei de modificar esse Mitsubishi Lancer Evolution para ser um carro de rali, nesse caso estamos falando de um motor que foi todo recalibrado para gerar 430 cavalos e 49 kg de torque, o carro também sofreu ali uma redução de peso pesando menos de 1300 kg, contando com câmbio manual, tração integral e no vídeo de hoje vamos levar essa máquina para fazer um test drive nas estradas off-road aqui do México então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e me siga no Instagram que é arroba oluan.youtube, beleza? Então bora para o nosso test drive O Lancer Evolution 7 tem uma infinidade de possibilidades de personalização e esse daqui é só uma delas, porque você também pode fazer um carro tuning para a rua como foi o caso do carro do Brian, lá no Mais Velozes e Mais Furiosos você também pode fazer um carro de drift, como foi no terceiro filme, Velozes e Furiosos ou então fazer um carro de rali, como é esse daqui que lembra bastante a época lá do Gran Turismo 4 do Playstation 2 eu lembro que tinha o Lancer Evolution de rali desta geração isso porque o carro ele é muito versátil, né? muita gente acaba se esquecendo dele quando o assunto é JDM e nos anos 2000, ele era um dos mais equilibrados, né? além de toda a possibilidade de personalização tornando o carro uma verdadeira folha em branco você tinha um equilíbrio dinâmico que veio das pistas de rali então era um carro que fazia a curva muito bem tinha um motor turbo que entregava potência de forma muito eficiente, né? o carro conta com a tração integral, isso mesmo nas suas versões de rua então você vê, usar um carro desse no dia a dia também é super amigável não é à toa que ele deu trabalho para o Subaru empresa WRX aliás, deixe aí nos comentários qual dos dois vocês preferem a gente sabe que esses dois carros vêm enfrentando ali batalhas a cada geração e nessa daqui não é diferente eu acho que em versatilidade o Mitsubishi Lancer Evo leva essa, viu? agora no quesito de rali eu acho que o Subaru tem uma preparação um pouco mais acertada para o fora de estrada, né? bom, não sei, né? eu acho que na época lá do Gran Turismo eu sempre corria com o Lancer Evolution tanto nas corridas de terra quanto nas corridas fora, né? porque ele tinha uma possibilidade de tonagem então você conseguia extrair 400 cavalos desse motor com facilidade na vida real eu sei que esse carro ele aceita muito bem personalização, né? o Subaru também só que o Subaru ele tem uma manutenção bem mais específica por causa do motor boxer então não é qualquer mecânico que vai mexer nele embora eu goste muito do Subaru também inclusive o meu Subaru preferido foi aquele 22B lá dos anos 90 aquele Subaru é maravilhoso mas indo para os anos 2000 nós temos esse Lancer Evolution 7 que seria a minha escolha se eu fosse fazer uma corrida e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês falando um pouco dessa tonagem aqui no Forza Horizon 5 então se você gostou da ideia peço para que você me deixe um like aqui no vídeo porque isso ajuda muito na divulgação, beleza? vou finalizando o vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou!